Eu sou a Girli, eu moro em Brasília, sou pernambucana, estou lá há mais de 20 anos. Eu trabalho em uma empresa pública, num banco. Eu cozinho pouco em casa, mas nas horas de lazer eu gosto de fazer uma receitinha, uma comidinha diferente. Eu cozinho para os amigos, tem algumas coisas, receitas que eu testo. Eu desde nova sempre gostei de testar receitas, principalmente práticas. Eu não sou aquela pessoa que fica horas na cozinha para preparar um prato. Então eu gosto de fazer coisas interessantes, mas rápidas. Eu estou sempre pesquisando na internet produtos e marcas diferentes. Principalmente quando eu vou comprar alguma coisa, eu gosto de saber todas as opções e quais as vantagens, os benefícios que tem. E eu me deparei com o Max Blender e a Chequeira. Foram dois produtos, foi a minha primeira compra. E adorei. Hoje eu tenho um caso de amor com a Cadence. Meu marido que me perdoe, que entenda. Eu não sabia que a Cadence está fazendo 20 anos, até imaginei que tivesse mais. Pelo mercado que tem, pela linha que é enorme, as opções de produtos. Então eu sempre associei que ela tivesse até mais tempo. A gente vai para a culinária agora, porque eu vou ouvir de culinária. Mas tem uma pessoa que vai te ajudar aqui. Eu acho que tu vai gostar de quem está aí que veio para te ajudar. Não acredito! A minha amiga maravilhosa baiana. Oi! Você acha que eu ia deixar você sozinha nesse barco? Agora, depois dessa surpresa, eu não tenho só uma pessoa para ajudar. Já tem tudo aqui, né? A pessoa está aqui. Vamos com a mão na massa. Vamos começar pelo pão. Então vamos lá. E agora, gente, para acompanhar o pão, nós vamos aproveitar e fazer uma geleia de morango. A geleia ficou pronta, super rápido essa panela. Nossa! O pão também ficou pronto. Vamos agora. Olha que lindo. Ih, vamos degustar. Nossa, que prático. Precisa ir um pouquinho com essa geleia aqui maravilhosa. No ponto, amiga, você que é especialista. Tintim. Cadê esse show de bola? Amei. Amei. A nossa amizade, as nossas receitas. E a parceria da Cadence. Olha aí. E a parceria da Cadence. Valeu. Obrigada.